Vamos continuar a mensagem de domingo? Quantos estiveram aqui domingo? Quantos não estavam aqui domingo? Levantem a mão. Estavam aonde? Com quem? Fazendo o que? Lucas, capítulo 8. Domingo que vem nós vamos ter a apresentação da peça teatral A Casa. É um domingo dirigido para a família com a companhia teatral Giovanni Si. Então, eles vão estar aqui. Essa companhia teatral que está no teatro Carlos Gomes fazendo a peça da Rua Azusa. Eles vão estar aqui ministrando a casa domingo. Assim, uma retribuição deles, porque a parte do elenco está aqui hospedado no nosso apartamento e eles quiseram brindar na nossa igreja, dar um brinde para a nossa igreja com essa peça. É uma peça evangelística para a família. Vai ser muito bom. Venha e traga uma pessoa. Vai ser excelente. Essa semana nós, em nome de Jesus, assinamos a escritura. Amém? Vamos assinar a escritura. E eu preciso da sua cooperação, da sua colaboração. Está faltando valores, valores, valores. Eu não vou te falar para você não se assustar, mas nós estamos precisando que você seja muito fiel no seu dízimo, muito fiel na sua oferta, que você compartilhe aquela bênção. Nós estamos precisando de ofertas, assim, de peso mesmo, amados. De peso, de peso, assim. Coisa, assim, muito especial. Que você compartilhe. Eu estou vendo pessoas fazendo isso. Eu estou vendo pessoas se empenhando. Não é fácil. É um valor milionário para a gente cumprir um sonho de estabelecer nesse bairro uma cidade. Amém? Uma cidade onde vai verdadeiramente fluir muito. Os projetos são lindos. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça para executá-los. E, então, eu peço não só a oração, mas a contribuição dos irmãos. Esses dias, Deus tem dado sinais para a gente. E tem irmãos, assim, que você nem imagina, chegado muito junto da gente. cooperando, dizimando, valores altíssimos para a igreja. Para que complete, se complete, os valores que nós temos que pagar. Para você ter uma ideia, só a escritura, só a assinatura da escritura vai custar quase 15 mil reais. Você imagina só, só a escritura do cartório. São valores altos, tudo astronômico. Mas nós confiamos em um Deus do ouro e da prata. Eu quero que você compartilhe aquela venda do imóvel, aquele valor que você recebeu, esse, mas não simplesmente com o seu diesel, mas com ofertas também. Ofertas de peso. cem, duzentos, mil, trezentos, mil, um milhão, cinquenta, mil, dez mil, seja, não importa. Eu quero que você esteja envolvido nesse projeto. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar, vai te ajudar. É um, nós vamos, nós vamos com isso, ficar com uma área pra gente de cerca de sete mil metros quadrados aqui. onde nós vamos começar a dar passos, passos e mais passos. E vocês vão com os anos ver a glória de Deus nesse lugar. Ver a glória de Deus nesse lugar. Eu quero que você, quando nós chegamos aqui, nós chegamos aqui só com esse lugar, com o aluguel desse lugar. hoje nós temos o prédio que é o centro de cidadania de três andares, o apartamento de frente e todos esses galpões até lá aqueles prédios. Você pode dar glória a Deus? Dois mil, quando nós chegamos, nós éramos aproximadamente vinte e cinco igrejas. Hoje nós somos cerca de setenta igrejas. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar glória a Deus por isso? Deus está agindo. Deus está agindo. Eu peço que você coopere, ajude. E eu sei que isso é uma coisa tão de Deus, eu não vou forçar barra nenhuma, porque eu sei que o Espírito Santo está tocando no coração das pessoas. Está tocando no coração das pessoas. E o próprio Espírito Santo está desenrolando coisas que estavam enroladas. está fazendo surpresa a vocês. Vocês vão, tem pessoas aqui que vão ter surpresas financeiras. Quem quer verdadeiramente prosperar, esse é o momento de prosperar. Quem quer prosperar, levanta a mão. Esse é o momento de prosperar. Esse é o momento de você crescer. É o momento do milagre financeiro. É o momento das janelas, amém? Das janelas serem abertas para você. É o momento que pessoas vão acreditar e Deus vai multiplicar a sua sementeira. Vai multiplicar muito. Domingo, se Deus quiser, nós teremos alguns testemunhos, algumas coisas boas para compartilhar com a igreja em nome do Senhor Jesus na Santa Ceia. De manhã, domingo vai ser um domingo de festa. Santa Ceia, né? Sábado vai ter, né? O movimento Caradilhão. É sábado, dia 12? Ah, em dezembro. Ah, está para lá. Domingo, sábado é evangelismo, né? De evangelismo no cemitério. E domingo de manhã, Santa Ceia, Santa Ceia. E à noite, a peça. E na Santa Ceia, eu quero ver toda a família reunida em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você esteja aqui para a gente compartilhar as bênçãos do Senhor. Guarde essa palavra. para cada lágrima há um rio de esperança. Para cada dia de vergonha. Dupla honra. Faz assim, ó. Aleluia. Glória a Jesus. Abriu a sua Bíblia? Vamos continuar a mensagem? Lucas, capítulo 8. Versículo 40. Diz, Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Escreveu um homem chamado Jairo, que era a chefe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus. suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Aí, pula lá um pouquinho. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Lembra que eu falei? Ponto final. Lembra? Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo. Olhou para Jairo e disse, não tenha medo. Vire para o teu irmão e fale com boca de profeta para ele, não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Tendo Jesus chegado à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago. além do pai e da mãe e da menina. E todos choravam e planteavam. Mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. mas Jesus tomando-a pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. Em outra versão diz, talita, come. menina, menina, levanta-te. Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. eu voltei a pregar esse mesmo texto, hoje o Espírito Santo me impulsiona a pregar esse mesmo texto por causa de uma palavra que o Espírito Santo mandou falar para você, levante-se, levante-se, se erga. Aleluia. Essa é a palavra que o Espírito Santo mandou falar para você, levante-se. Fala-se de posicionamento, posicionamento. Há muitas pessoas que estão acocoradas, sabe o que é acocoradas? Sabe o que é acocorar? Fica assim, de cócoras. Há muitas pessoas que estão acocoradas com medo, medo de violência, medo de finanças, e medo, e medo, a Bíblia diz, eu não te dei espírito de medo. Medo é um espírito. A Bíblia diz, eu te dei um espírito, eu te dei espírito de poder, de amor, e moderação. Amém? Então, você não tem o que temer. O que o Espírito Santo estava falando para mim era isso aí. Primeiro, essa palavra, continua essa mensagem, diga para eles se levantarem. Quanto recebe essa palavra? Se levante. eu não sei o que te deixou acocorado, o que te deixou apreensivo, o que te deixou tímido, eu não sei o que te deixou impressionado, eu não sei, eu não sei. Mas uma coisa o Espírito Santo está falando para você, e Ele te trouxe aqui para você ouvir isso. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. A tua posição não é você ficar acocorado, não é você ficar aplastado, não é você ficar, sabe, desmotivado, não é você ficar desanimado. Deus te levantou para uma grande obra, Deus te levantou para fazer algo grande, aleluia. Nós não temos que temer, se o Senhor está comigo, diga, se o Senhor está comigo, eu não tenho o que temer. Se o Senhor vai comigo, eu não tenho o que temer. Aleluia. Lembre-se do que eu falei. Primeiro, Jairo era um príncipe, era um príncipe, tinha fama, provavelmente era um homem muito bem sucedido financeiramente, ele era o chefe da sinagoga. Tinha influência, conhecia muitas pessoas, mas chegou o dia mau para Jairo, e o dia mau chega para todos, o dia mau chega para todos. Todos têm um momento difícil, todos passam pelo vale, não tem jeito, não tem jeito, você passa pelo vale, eu passo pelo vale, todos nós passamos para o dia mau e chega. Que o Senhor nos guarde no dia mau, que o Senhor nos guarde nesse dia. E chegou o dia mau para Jairo, e quando ele estava pedindo socorro, ele disse, ó, o meu dinheiro não vai adiantar, o teu dinheiro não vai te salvar, não vai adiantar, tem momento que o dinheiro não resolve, tem momento que a influência não resolve, os títulos não resolve, nada resolve, você precisa de um milagre, quantos precisam de um milagre aqui essa noite? Quantos precisam de um sobrenatural? E era esse o momento que Jairo estava passando, ele precisava ver um milagre, ele precisava de um sobrenatural, meu dinheiro não resolve, minha influência não resolve, já falei com todos e ninguém consegue resolver, o que está acontecendo? A minha filha está morrendo, Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa, me socorre, eu preciso do sobrenatural, né, e aí Jesus, ele estava vindo de uma viagem, né, eu expliquei isso do domingo passado, ele estava vindo de Gadara, onde tinha expulsado o demônio daquele gadareno, né, e aquela legião de demônios, ele estava voltando e Jairo estava na beira da praia esperando Jesus retornar, e quando Jesus retorna, ele corre, e se lança aos pés do Senhor Jesus, se inclina e diga, vai, entra na minha casa que minha filha está morrendo, nesse momento vem a multidão cerca a Jesus e vem uma mulher que tinha um fluxo de sangue e toca na orla dos vestidos de Jesus, e ela é curada naquele momento, e Jesus disse, alguém me tocou, e os discípulos disseram, mas como é que tu dizes, alguém me tocou, se a multidão está te apertando, muita gente aí te apertando, muita gente tocando, ele falou, alguém me tocou, tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o poder, irmãos, aprenda a tocar em Jesus, aprenda a tocar em Jesus, aprenda a tocar em Jesus, você só consegue tocar em Jesus quando você dá um toque nele de fé, aleluia, dá um toque nele de confiança, toca nele, e ele sabe quando você chega com confiança, quando você chega com sinceridade, ele conhece o nosso coração, aprenda a tocar em Jesus, imagina uma multidão toda tocando em Jesus, e ele diz, aí vai uma mulher, doze anos enfermo, aí eu imagino que ela se inclina, primeiro, para tocar em Jesus, primeiro tem que se quebrandar, tem que se inclinar mesmo, ela se inclina e toca na orla, a gola é isso, a orla é embaixo, toca na orla dos vestidos de Jesus, e Jesus fala, alguém me tocou, aí eu disse, Senhor, não, alguém me tocou, por quê? Saiu o poder da minha vida aqui, virtude, aconteceu um milagre aqui agora, e a mulher disse, eu que te toquei, Senhor, eu tinha uma enfermidade, eu estava desenganada, e fui curada, você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir, alguém me tocou, nós precisamos aprender isso, saber, tocar em Jesus, você pode apertar, pode tal, não sei o que, mas saber tocar em Jesus, saber tocar em Jesus, o que que impressiona Deus? o que que, como o homem pode impressionar Deus? o que que tu acha que impressiona Deus? a tua habilidade? quem? os teus talentos? a tua voz? caramba, o cara canta muito, a minha pregação impressiona a Deus? as tuas habilidades, o teu talento, impressiona, a tua música, a tua profissão, o teu doutorado, impressiona a Deus? não, Deus é tremendo, Ele fez os astros, fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, o que que impressiona a Deus? o teu coração, diga glória a Deus, diga glória a Deus, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, aleluia, o teu coração impressiona a Deus, naquele momento, Jairo consegue impressionar Jesus, Jairo, com toda a influência que tinha, com todo o título, com todo o dinheiro que tinha, vai lá e diz, me ajuda Senhor, eu aprendi que, a oração mais poderosa que a gente faz, não é aquela oração, tão eloquente que a gente às vezes escuta, principalmente nas, nas igrejas históricas, querido, soberano, poderoso, tremendo, Augusto, Deus, 20 minutos, é mesmo, eu fui numa reunião, essa semana, que era, pediram um irmão, para fazer uma oração final, meu irmão, misericórdia, meu irmão, não parava de orar, a oração do irmão, era uma pregação, orou, 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 olhei para o Diego, abri o zoião, olhei para o Diego, e, e eu pensei, que era só eu, que estava, mas todo mundo, já estava reparando, não é, o que que impressiona Deus, será que essas palavras bonitas, eloquentes, não, não, a oração mais poderosa, que você pode fazer para Deus, é essa, pai, me ajuda, é a oração, que toca no coração de Deus, o pedido que mais me tocaram, da minha filha, não foi quando ela me pediu uma roupa, não foi quando ela me pediu, é, é, um dinheiro, quando ela me pediu uma coisa, foi um dia que ela chegou em casa, e ela estava, estava passando dias de vergonha, né, o diabo botou uma, uma pessoa, para, na faculdade, para fazê-la passar vergonha, e ela chegou chorando, era o último ano, os últimos meses, e ela estava se formando, e ela disse, pai, me ajuda, eu olhei para ela, eu falei, o que foi, ela começou a chorar, ela estava na cozinha, aquilo arrebentou comigo, eu falei, caramba, olha, a oração mais poderosa, que você pode fazer para Deus, é quando você, quebrantadamente, humildemente, você chega para Deus, Deus, e diz, Deus, pai, paizinho, me ajuda, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu creio que isso move, e impressiona o coração de Deus, Jairo fez isso, Jairo foi lá, e pediu a Deus, pediu a Jesus ajuda, porque, todas as pessoas, que ele conhecia, todas as pessoas, que tinham influência, até mesmo, a condição dele, financeira, favorável, tudo, tudo o que lhe favorecia, não podia trazer a solução, para aquele momento, da vida dele, há momentos, amados, que são muito difíceis, na nossa vida, e que você precisa, do sobrenatural, e eu, hoje, eu estou, uma expectativa, assim, muito tremenda, porque, eu sei, que Deus, trouxe pessoas, aqui, para escutar isso, pessoas, que estavam querendo, desistir, pessoas, que estavam dizendo, não aguento, não aguento mais, pastor, está muito difícil, e, eu estava na minha casa, orando, hoje de manhã, cedo, e o Espírito Santo, estava me impulsionando, a pregar essa palavra, e dizer, para você, como assim, o Espírito Santo, dizia, diga para eles, levante-se, levante-se, porque chegou, a hora da, virada, aleluia, chegou, a hora da virada, chegou, a hora, dos ventos favoráveis, aplauda, o Cordeiro de Deus, aleluia, chegou, a hora, dos ventos favoráveis, aleluia, eu estou, profetizando, eu estou, profetizando, nesse momento, glória, seja dado o nome do Senhor, Jesus, disse, aquela, menina aqui, todo mundo já dizia, olha, morreu, ponto final, eu falei, domingo, o diabo quer botar um ponto final, nos teus sonhos, o diabo quer botar um ponto final, na tua família, o diabo quer botar um ponto final, no teu casamento, o diabo quer botar um ponto final, na tua profissão, o diabo quer botar um ponto final, no teu ministério, mas Jesus tem uma caneta, Jesus tem uma caneta, que a carga da caneta, é o sangue dele, que foi vertido na cruz, e aquele ponto final, que o diabo tentou imprimir na sua vida, Jesus pega aquele ponto, faz uma vírgula, e ele continua escrevendo, milagrosamente, a história da sua vida, a sua vida, está, nas mãos de Deus, aleluia, 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 não tem ponto final, não satanás, não tem ponto final, tem uma vírgula, uma vírgula, que o próprio Jesus, com o seu sangue, colocou, para ele mesmo, escrever, a história da minha vida, porque a minha vida, e a tua vida, não pertence ao inferno, pertence a Jesus, aleluia, vamos continuar, tem coisa boa aqui, para compartilhar com vocês, abra lá no livro, do profeta Ezequiel Teixeira, capítulo 2, olha só, Ezequiel, eu expliquei para vocês, que era justamente, cativo em Babilônia, junto com Daniel, Misael, Ananias, Azarias, só que Daniel, Misael, Ananias, Azarias, serviam a Deus no palácio, e Ezequiel, servia a Deus, na margem do rio Quebar, no campo, mas era, daquele mesmo momento, aquele mesmo momento de cativeiro, eles estavam passando iguais, só que esses quatro moços, de família nobre, foram para o palácio, e Ezequiel, foi para o campo, ficou estabelecido, a margem do rio Quebar, e ali, ele teve, as maiores experiências, com Deus, as maiores experiências, e as maiores experiências, com Deus, ele teve aonde? No? No? No vale, no deserto, é isso aí, você que está passando por vale, você que está passando por deserto, saiba que nesse lugar, é lugar da manifestação, do milagre, da glória, e da fidelidade de Deus, você não está sozinho aí, o pai, o filho e o Espírito Santo, estão com vocês, estão juntinho com você, a trindade está com você, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, diz assim, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo, enquanto falava comigo, o Espírito Santo, o Espírito entrou em mim, e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo, olha só, estava dizendo, o que que o Espírito Santo, o que que Deus falou para Ezequiel, levante-se, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo, sabe o que Deus estava falando, eu não estou falando com homens acocorados, eu não estou falando com homens medrosos, se posiciona, e se ficar de pé, é posicionamento, se posiciona, amém, se posiciona em nome do Senhor Jesus, tenha convicções no coração, o crente tem que ter convicção, sabe, como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso, para guardar o meu depósito, até o dia final, amém ou não amém, você entende isso, eu sei em quem tenho crido, você tem que ter convicções no coração, se não você desiste, se não você recua, e a Bíblia diz que, a alma do Senhor não tem prazer naqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós temos que seguir adiante, há um caminho para correr, há uma vitória para alcançar, você não pode retroceder, Deus chamou para uma grande obra, o Espírito Santo, sopra para Ezequiel, dizendo, filho do homem, ponte em pé, ou seja, se posicione, é isso que Deus está falando para a igreja hoje, moços, moças, senhores, senhoras, flamenguistas e vascaínos, fiquem de pé, tricolores também, está difícil, botafoguenses, fiquem de pé, cara de leão, homens e mulheres de Deus, fiquem de pé, porque Deus vai executar uma grande obra na sua vida, se eu fosse você, aplaudia e dava glória a Deus, Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, aleluia, Deus te trouxe aqui, para ouvir isso, Deus não desistiu de você, Deus não errou, em escolher você, Deus te chamou para uma grande obra, e tudo aquilo que Deus prometeu para você, vai se cumprir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os ventos vão soprar favoravelmente, as coisas estão no momento favorável, olha só, logo depois, o Espírito Santo continua falando com Ezequiel, eu quero ler esse texto para você, eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, de Ezequiel 2, eu vou dizer o versículo, e esse versículo é uma tremenda profecia, está preparado para receber essa profecia? Agora escuta aí, versículo 6, de Ezequiel 2, você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que deles disserem, mesmo que você esteja entre sarsas e espinhos, e more com escorpiões, caramba, é forte, não tenha medo, do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, sabe, Deus está falando assim, você não tem que temer nada, eu estou profetizando para alguém aí, que está morando com escorpiões, misericórdia, estou profetizando com pessoas, que estão morando com escorpiões, aleluia, o Espírito Santo está dizendo, não tenha medo deles, aleluia, não tenha medo de nada, fale o que eu colocar na sua boca, se levante, aleluia, não fique acocorado, porque eu estou contigo, aleluia, eu não te deixo, não te desamparo, eu vou contigo até o fim, mas se posiciona, põe de pé, o Deus que você serve, Ele é poderoso, ele estabelece, Ele põe, Ele tira, Ele levanta, Ele abate, aleluia, aleluia, Ele que estabelece, Ele coloca, Ele mexe, aleluia, Ele sabe o tempo de nascimento, Ele sabe o tempo do falecimento, Ele sabe o tempo de nascer, Ele sabe o tempo de morrer, aleluia, Ele tem tudo sob o seu controle, Ele sabe o tempo de te levantar, mas sabe também o tempo de abater, se você está morando, no meio de escorpiões, se você está vivendo no meio de escorpiões, no meio de víboras, no meio de sarsas, em lugares inóspitos, não tenha medo de nada, se o Senhor está contigo, vai tudo bem, aleluia, vai tudo bem, vai tudo bem, eis que envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos, que tremenda essa palavra, primeiro vem a voz do céu e diz, filho do homem, põe de pé e falarei contigo, enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim, e me fez ficar em pé, é isso tudo que eu quero, que aconteça com você, que essa noite o Espírito venha sobre você, e o Espírito te coloque ereto, para a glória do nome do Senhor, aleluia, você filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarsas e espinhos, mesmo que você esteja morando com víboras, com escorpiões, não tenha medo, aleluia, aleluia, levante sua mão direita comigo e diga, eu não temerei, eu não temerei, o Senhor está comigo, a boa mão do Senhor me acompanha, aleluia, aleluia, o Senhor tem tudo sob o Seu controle, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, as situações da vida tentam nos acorcorar, os momentos difíceis tentam nos intimidar, os gigantes tentam nos encorralar, as coisas contrárias nos pressionam, nos deprimem, deprimem, bota a gente para baixo, puxa para baixo, mas o Espírito Santo está usando um profeta hoje para você, dizendo, não tenha medo, não tenha medo, você sabe quantas vezes, tem essa palavra na Bíblia, não temas, na expressão que quer dizer, não tenha medo, sabe quantas vezes? 366 vezes, sabe porquê tem 366 vezes? porque até no ano bissexto o Senhor vai falar para você, todos os dias, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, você pode dar glória a Deus por isso? Se tivesse 365, pode aplaudir, você vai dizer, pô Senhor, foi justamente no ano bissexto que aconteceu tudo, você não tem que temer, vamos lá para Gênesis agora, qual é a palavra? põe-te em pé, levante-se, chegou a hora, é agora, Deus tem pressa, Deus tem pressa, você não tem que ter medo, porquê está tão tímido assim? porquê está tão assim, preocupado? porquê? porquê está perdendo tanto sono? porquê está tão oprimido e deprimido? eu hoje estava lembrando, de algo que colocou o Jacó, oprimido e deprimido, foi quando, os irmãos de José, levaram a túnica de José para ele, falaram, que José tinha sido, atacado por uma besta fera, e tinha morrido, você lembra desse texto? quanto você lembra aqui? José era o sonho, de Jacó, José era aquele filho, muito querido de Jacó, e os seus irmãos, tinham muita inveja, de José, pastor, irmão tem inveja do outro? tem, não é para ter, mas tem, e a inveja fez com que, o irmão, tentasse, os irmãos tentassem, matar José, pastor, mas irmão, mata irmão, não é para matar, mas mata, e um bonzinho, chamado Judas, falou, não mata não, vamos vendê-lo, e vamos ganhar um dinheiro, mas irmão, vende irmão, não é para vender, mas vende, e um dia, no deserto, pegaram José, depois de terem jogado no poço, venderam como escravo para o Egito, e quando voltaram para casa, trouxeram a túnica, era uma túnica, que Jacó tinha dado para ele, uma túnica colorida, eu fui o único pregador, que descobriu, como era aquela túnica, depois de muitos anos, de estudo, as cores, era branco, uma faixa diagonal preta, uma cruz de malta, escrito, Tales Magno, brincadeira, os irmãos, que eram flamenguistas, tinham bronca nele, por causa da túnica, que José deu para eles, não né, não, não, aí, o que que fizeram, foram lá, e mentiram, uma mentira, deprimiu Jacó, por anos, por anos, por anos, tem pessoas, que tem sido, deprimida, por causa de uma mentira, tem pessoas, que tem sido caluniada, vendidas, invejadas, e por causa disso, estão sofrendo, uma mentira, destruiu, parte da vida, de Jacó, uma mentira, cuidado, com esse negócio, de mentira, esse negócio, que a gente fala assim, vou dar uma desculpa, bota um apelido, na mentira, o pai da mentira, é o diabo, Jacó, ficou deprimido, Jacó ficou mal, porque era o filho, que ele amava, o filho, que ele, que ele, tinha muito carinho, era José, era o sonho, era o sonho dele, e, você conhece, a história de José, foi vendido, como escravo, depois foi para a casa, de Potifar, depois a mulher, de Potifar, quis, em ter relações, com ele, ele não, não quis trair, o seu senhor, e temeu a Deus, diz, não, não vou fazer isso, com meu Deus, não vou fazer, nem isso, como eu, não, não, sabe, eu estou longe da minha terra, mas não estou longe do meu Deus, enfim, em todas as circunstâncias, ele já, e veio ser, o governador do Egito, ele venceu, todos os momentos, ele venceu, a, a, o poço, ele venceu, a escravidão, ele venceu o cárcere, e agora ele estava no palácio, estava vencendo, e justamente, o vento mudou, e agora, quem estava necessitado, de José, eram os seus irmãos, que invejavam, que tentaram matá-lo, que venderam ele, e José, assim mesmo, acudiu os seus irmãos, perdoou os seus irmãos, e mandou, carros, mandou alimento, para o seu pai, e mandou, que desse a notícia, diz o meu pai, que eu estou vivo, nesse momento aqui, de Gênesis, olha aí, presta atenção, em, versículo 27, capítulo 45, versículo 27, mas, quando eles, os irmãos de José, lhe contaram, olha, os irmãos que mentiram, foram os mesmos irmãos, que tiveram, que falar a verdade, para Jacó, aqueles que mentiram, contra você, aqueles que te caluniaram, aqueles que te fizeram, passar vergonha, aqueles que fizeram mal, são os mesmos, que Deus vai te levantar, vai te levantar, para, verdadeiramente, desdizer, e, honrar a sua vida, para a glória, do nome do Senhor, é isso aí, aqueles que te fizeram mal, são os que Deus, vai fazer honrar você, não sei como vai ser, como é que vai ser isso, pastor, não sei como vai ser, mas, foi isso que aconteceu, com José, e vai acontecer, com a gente também, olha só, mas, quando eles, lhe contaram, tudo que José, havia falado, e, quando ele viu, as carretas, que José, havia mandado, para levá-lo ao Egito, o Espírito, de Jacó, o pai deles, ressuscitou, diga comigo, reviveu, Israel, que é Jacó, que agora é Israel, deixou de ser Jacó, para ser príncipe de Deus, disse, basta, diga comigo, basta, o meu filho José, o meu sonho, ainda vive, vou me levantar, vou me levantar, e irei ver, o meu sonho, antes de eu morrer, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, olha, olha, olha que lindo, pode aplaudir ao Senhor, sabe o que houve? Houve, uma, decisão, naquele momento, que Jacó, já tinha anos de depressão, de angústia, de dor, por ter perdido seu filho, achado, por causa de uma mentira, destruiu a vida de Jacó, sabe o que ele fez? Tomou uma posição, disse, basta, diga comigo, basta, diga, basta, é essa posição, que o Espírito Santo, está mandando você dizer, basta, eu não sou o tapete do diabo, basta, acabou, aleluia, acabou, aleluia, basta, eu vou me levantar, Deus não me chamou, para ficar deprimido, Deus não me chamou, para ser tapete do inferno, Deus não me chamou, para viver envergonhado, Deus não me chamou, para viver triste, Deus me chamou, para viver, os meus melhores anos, aleluia, rabacatalabachar, rabacatalabachar, Deus nos chamou, para nós vivermos, os nossos melhores anos, e chegou esse momento, vou me levantar, e vou me encontrar, com o meu sonho, o seu sonho, não morreu, o seu sonho, está vivo, diga a glória a Deus, curve sua cabeça, eu quero orar por você, fica com essa palavra, vou me levantar, para encontrar-me, com o meu sonho, olha que lindo, o seu sonho, não morreu, Deus está falando, para você, se levante, posicionamento, se levante, ressuscita, para o novo tempo, eu quero que você cante, aquela canção, ressuscita-me, vocês cantam, é isso aí, que vai acontecer, hoje aqui, Deus vai te ressuscitar, para o novo tempo, um tempo de coragem, um tempo, que você, não tem que ter medo de nada, ter medo de nada, um tempo, que você vai ver, os milagres de Deus, na sua vida, Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, pelo estado, faz tempo, que eu não vejo, a luz do dia, estão tentando, sepultar, minha alegria, tentando ver, meus sonhos, cancelados, seu sonho, está vivo, seu sonho, não morreu, Lázaro, ouviu, a tua voz, quando aquela pedra, removeu, depois de quatro dias, ele reviveu, Mestre, não há outro, que possa fazer, aquilo que só o teu nome, tem todo o poder, eu preciso, tanto, de um milagre, remove a minha pedra, me chama, pelo nome, muda, minha história, ressuscita, os meus sonhos, transforma, minha vida, e faz o milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita, eu estou vendo, eu estou vendo pessoas, vindo no altar, sai do seu lugar, e diz, pastor, o senhor pregou para mim, nessa noite, vou me levantar, e vou me reencontrar, com o meu sonho, porque o meu sonho, não morreu, o meu sonho está vivo, sai do seu lugar, aleluia, filho do homem, põe de pé, e falarei contigo, assim diz o senhor, orçando, ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias, ele reviveu, mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome, tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma a minha vida, mais um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o filho de Deus, e me ergas para vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver, uma história de poder, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, Aleluia, Jairo, estava vivendo o dia mal, Aleluia, e ele chama Jesus, para entrar na casa dele, e lá dentro da casa dele, Jesus olha para a filha dele, que estava morta, diz, levanta-te, 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 Aleluia, Ezequiel, estava no vale, cativo, na Babilônia, as margens do rio Jebá, e o Senhor, olhou para Ezequiel, e disse, filho do homem, põe de pé, porque eu quero tratar com você, levante-se, Jacó, deprimido, por causa de uma mentira, Aleluia, e trouxeram a notícia verdadeira para ele, o seu sonho não morreu, o seu sonho está vivo, e ele disse, eu vou me levantar, e vou me reencontrar com o meu sonho, antes de eu morrer, decisões, Deus te trouxe, aqui, essa noite, para você, ainda, essa semana, tomar decisões, e a decisão é, se levante, não tenha medo, ainda, ainda que você, esteja morando, no meio de escorpiões, não tenha medo, comece a glorificar o Senhor, começa a falar em línguas estranhas, começa a bem dizer, o nome do eterno, Deus está aqui, traz essa pessoa, que está do teu lado, traz ela, diga, é o tempo da tua vitória, o tempo do teu milagre chegou, traz ela aqui, fala com ela, vai ter um encontro com Jesus, aleluia, xarabacachalabachá, xarabarabacachalabachá, faz o milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, me ressuscita, aleluia, continua cantando, remove a minha pedra, pode vir, eu estou aguardando por você, aleluia, não tenha medo, transforma a minha vida, levante-se, faz o milagre, aleluia, me toca nessa hora, se posiciona, chama para fora, o Senhor vai te dar toda a estratégia, o Senhor vai te dar toda a direção, o Senhor vai colocar as palavras na tua boca, pastor, mas eu moro no meio de espinhos, eu vivo no meio de escorpiões, o Senhor está contigo, Ele está dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, xarabacatalabarabachá, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, levanta a sua mão para o céu, oh, aleluia, oh Deus, só tu podes fazer o sobrenatural, oh Deus, só tu podes fazer o sobrenatural, nessa noite, toca em cada uma dessas vidas, aqui e agora, põe a tua boa mão, sobre os teus filhos, glorifica-te Senhor, xarabacatalabachá, faz o sobrenatural, sobrenatural, nessa noite, aleluia, ressuscita os sonhos, não deixe essas pessoas, oh, acorporadas, curvadas, diante das circunstâncias, oh Deus, que teu Espírito entre, aleluia, que teu Espírito entre, nessas vidas, e faça como fez com Ezequiel, aleluia, e o Espírito do Senhor, entrou em minha vida, aleluia, e Ele me levantou, aleluia, xarabacatalabachá, xarabacatalabachá, oh, abacatalabachá, xarabacatalabachá, xarabacatalabachá, oh, aleluia, Deus, Deus, aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que as amizades não fazem, aquilo que os títulos não conseguem fazer, tu podes fazer, o sobrenatural, vem socorro do teu povo, vem, aleluia, poderosa, amém, derrama teu Espírito sobre nós, derrama tua graça, e a tua glória sobre nós, oh, oh, me chama para fora, ressuscita, relógio a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita, 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 seja renovado, receba o toque do Senhor Jesus nessa noite, receba o toque do Senhor Jesus nessa noite, isso, ressuscita, eu estou vendo aqui na frente, pode permanecer, eu estou vendo aqui na frente, algumas pessoas novas, antes de encerrar o culto, eu queria dar uma oportunidade, talvez você que veio aqui nessa noite, estava distante do centro da vontade de Deus, talvez você, está vindo aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você está chegando, entrando, ou está nos visitando já há algum tempo, mas nessa noite você quer dar um passo, para se comprometer com Deus, Ele não apenas quer te tocar nessa noite, Ele quer estar contigo todos os dias da tua vida, todos os dias, disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem alguém aqui nessa noite, que reconhece e deseja caminhar com Cristo Jesus, talvez você não estava caminhando, e nessa noite você deseja dar esse passo, faz um sinalzinho com a tua mão aí, para que a gente possa orar por você, um sinalzinho, tem alguém que deseja, faz um sinalzinho, eu estou vendo algumas mãos levantadas ali, aleluia, aleluia, Deus abençoe a senhora, tem mais alguém, tem mais alguém que deseja, dar esse passo de fé, tem mais alguém que deseja, faz um sinalzinho com a tua mão, aleluia, aleluia, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, Deus tem um plano na vida da senhora, Deus vai te mostrar, te dar direção, vai te mostrar o caminho que a senhora deve tomar, Ele é contigo, Ele é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tal você dar, o meu amigo está aqui com a mão levantada, ó, Deus abençoe, quer oração? Quer oração? Aleluia, está pedindo para orar por Ele aqui também, vamos orar por Ele, Senhor, eu quero orar pelo David, em nome de Jesus, Ele levantou também a mãozinha dEle nessa noite, e nós oramos declarando a tua unção e a tua bênção sobre a vida dEle, em nome de Jesus, que Ele possa caminhar contigo todos os dias da vida dEle, em nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus, aleluia, aleluia,